Ministro, o senhor tem viajado no interior com uma comitiva de bolsonaristas para fazer campanha para o Tarcísio. É o seu principal foco de atuação político nesse momento. Eu tenho aqui uma curiosidade. Quando o senhor viaja para fazer campanha no interior, como é que o senhor faz? O senhor pega o adesivo do Tarcísio, corta com um estilete o nome do Bolsonaro, ou o senhor mandou fazer um adesivo específico sem o nome do Bolsonaro, ou o senhor não usa adesivo nenhum? E o senhor deve ser questionado o tempo todo sobre isso, né? Não fica meio estranho fazer campanha para um, você se dissociando do outro? Pedro, olha, eu vou na Bahia, eles colocam aqui o adesivo, voto senador, Lula presidente. Eu não fiz nenhuma declaração. Não, não sou eu que coloco. As pessoas colocam aí, eu sou educado. Eu estou num evento do Otto Alencar, que está apoiando o Lula, eu não vou tirar o adesivo. Até porque eu tenho respeito pelo presidente Lula. Estou aqui em São Paulo, fazendo a campanha do Tarcísio. Se vem um correligionário dele que coloca esse voto, eu vou ter respeito por esse correligionário. Não me diminui em nada ter o voto de um candidato a presidente, onde todos sabem, todos sabem, você sabe, quem nos assiste sabe, que eu não vou declarar o meu voto. Não me incomoda, não.